Oi, 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 tudo bem? Como você? Como que você tá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um vídeo que eu fiz pro TikTok e pro shorts também, o estilo é de vídeo, e eu fiz pra lá, e eu vi que teve um resultado bem legal, então eu decidi fazer um vídeo longo assim, que basicamente são níveis de sons de boca, né, tipos de sons de boca diferentes. Eu selecionei aqui seis, um a mais do que no vídeo que eu fiz pro TikTok, e é isso. Então, vamos ter diversos níveis de sons de boca, e eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o seu likezinho, like, 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 e de se inscrever se você for novo. Aqui, tá bom? Eu vou te pegar um pincelzinho pra fazer carinho no seu rosto. E pronto, eu vou começar pelos secos, 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 secos. E aí, tá bom? Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Você é com o que mais dá um dos que mais dá falta de ar Taki, 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 t 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 cansa o mais famoso deste canal e o meu favorito que é o som molhado 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 acho que dá depressa e desfilidade um pouquinho e o mais famoso e o mas famoso e o mas famoso o mas famoso Tchau 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 É pichy, pichy, pichy Esse, com certeza, divide opiniões É pichy, pichy 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 Tentando Grena ัg om om Tchau 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 O próximo É um que eu gosto bastante também Porém eu não trago ele assim Com muita frequência Que é Espoil Espoil Basicamente pra quem nunca viu É com essas escovinhas no dente Tchau Tchau Esse daqui é de e-mail Mas eu obviamente sei Ele já tenho ele há um tempão Pra fazer vídeo E Entre essas e aquelas outras escovinhas Que de sobrancelhas Normalmente né De alongamento de cilhas Eu prefiro essa Porque as cerdas dele É um pouquinho mais durinhas E pra mim o som fica melhor Então Tchau 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau Bom, o último, ele tem uma ajudinha, é praticamente um som molhado, só que usando o gloss, eu amo essa junção de gloss e som de boca. Gloss e criança. 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 tchau E aí, qual é o céu? Qual é a versão de boca favorita? Bom, espero que você tenha gostado. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada pela companhia. Bons sonhos. Beijo, 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 beijo. Um beijo muito, muito, muito especial para os novos membros. Daniel, 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 Daniel. Matheus, 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 Matheus. Simon Augustus, Simon Augustus. Abner Silva, Abner Silva, Abner, Abner. Pedro Henrique, Pedro Henrique. Pedro, 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 Pedro. E o louco doido, o louco doido, o louco doido. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada.